E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com God of War, God of War de Playstation 4. Tô jogando no Playstation 4 Pro. Agradeço aos que vêm acompanhando a série, se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço, obviamente. Eu recebi esse game aqui gratuitamente da equipe de Playstation Brasil, ele é recomendado pra maiores de 18 anos, maiores de idade. E enfim, isso tudo dito, galera, vamos nessa. Vamos nessa, eu acho que tem que subir por ali, escalar por ali, né? Não sei se tem algo secreto, escondido por aqui, aparentemente não, mano. E não sei se dá pra interagir com isso aqui. Não, não dá. Se desse ele tinha acertado o tiro, eu tenho certeza. Nem tenho, mas enfim, vamos em frente. Espero que o Atreus esteja... Vamos ver se o Atreus amadureceu, né? Venham! Trouxa! Garoto! Isso... não fui eu. Tem coisa escondida aqui? É, eu ia falar, faz sentido ter, né? Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, galera. Olha onde a gente tá em Helheim. E olha onde a gente tinha explorado antes. Então, a gente lutou contra o boss da região e adquiriu o coração dele pra curar o Atreus aqui. A gente tá além da ponte, tá? Tenso, mano. Eu quero muito ver Zeus de novo e ver o que que acontece, cara. E ver a reação do Atreus, mano. E se Zeus tá aqui, será que tem algum outro deus grego por aqui também? Fica a indagação. Ó, vocês querem morrer? Morreu. Pô, obrigado pela... Pela... Opa! Tem um do outro lado ali, véi. Mata ele, Atreus Aí, valeu Deixou vida aqui do outro lado Ou item, sei lá Pô, deixou uma grana Boa, véi Tá, vamos seguir Sim, nós somos deuses A gente pode fazer O que a gente faz Viva esse garoto É o que falei pra sua mãe Antes de pegar ela de jeito Não, fui eu Eu não faria isso Não fique pensando nessas coisas Não aqui É Que foi isso, véi Que bizarro Por onde será que a gente segue? Ah, dá pra escalar ali Dá pra descer, por acaso Ó, tem um baú ali embaixo Como será que chega no baú? Dá pra descer por aqui? Sei lá Dá pra... Ah Não Como será que desce, cara? Não dá pra estourar esse cabo Não, não dá Sei lá Eu vou seguir aqui Cabeça O que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que veem a Helheim Criminosos também Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões Como impedir isso? Fugindo de Hel Ou quanto antes Não vou deixar isso me incomodar Você mesmo disse, Mimir É só uma ilusão Não era eu Não Mas é quem você se tornou Eu vou nos tirar Você vai seguir ordens Mas talvez eu não seja assim É melhor que seja Preciso me concentrar Ué Beleza Tá, um lado foi aberto Ah, já entendi, velho Agora que eu vi só isso Muito easy Muito fácil Vamos que vamos É bizarro que assim A maioria dos puzzles Opa A maioria dos puzzles Eu não tenho tido Muita dificuldade, né Mas se eu demoro um pouquinho mais em algum Já parecem os gêmeos de comentário Reclamando, né É um saco, velho Apanha, mano Apanha, velho Aí Cara, o bicho é resistente, mano Trouxa Caraca Nem foi tão difícil, velho Mas O bicho deu muito dano na gente, não? Chama do caos Pra aprimorar as lâminas Excelente Troféu Macabro do viajante Beleza Mas eu tava falando É impressionante, cara Em toda série Sempre tem alguém que quer que eu jogue do jeito da pessoa Não respeita o meu jeito de jogar E se num trechinho Eu demoro um pouquinho mais pra resolver O que é natural ao longo de um game todo A pessoa reclama, né Vem querer se achar superior Os outros são burros Se você é ingrato ao meu trabalho Não me assista Este é o recado E na verdade A grande maioria É muito show de bola, né Mas sempre tem um mal educado aqui E outro ali, né E eu sempre faço questão De deixar claro pros mal educados Que eu não faço questão De eles estarem por aqui Ahn O que que eu faço aqui, mano? Que aparentemente Daria pra gente fazer alguma coisa aqui, né? Como será que chega naquele Baú? Tem coisa lá também Não sei, mano Fiquei confuso aqui E eu juro que eu não tô afim De ficar muito tempo em Hell aqui Que eu tô muito curioso com a história, mano É por aqui, será? Aê, trouxa Ahn Ahn Problema resolvido, eu acho Deixa eu me observar Tá Provavelmente É só empurrar isso pra frente Até aqui É, o Kratos não sobe ali Direto Porém Eu creio que se a gente voltar Por aqui O Atreus, mano Novamente volto a dizer Espero que ele tenha amadurecido Um pouco mais Aê E a gente chega no baú Eu tinha visto esse baú Há tanto tempo No início do vídeo Que eu tava curioso, mano E temos aqui Aço endurecido Tem mais inimigo Tem não Ganho experiência Eu já Beleza Espera Acho que vi o Baldur Lá na frente Há Baldur por aqui Não é Não é boa coisa, hein Opa Aê Fique escutido Acabou Mas vai sentir dor novamente A morte não pode mais te afetar Você prefere morrer? Do que não sentir nada? Sim Sim Eu prefiro morrer Tire isso de mim Não Por favor Por favor, tira isso de mim Não funciona Assim Por favor Filho Vai Caraca, mano Não Não Thanks No 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 Confia em mim, eu sei. Vamos, chefe. Vai, vai! Vai logo! Filho... Covarde, hein? Covarde, hein? Eu não vou mais te ver. Meu Deus, que bizarro, mano. Mano, surreal, véi. E esse baú, como será que chega nele? Eu sou covarde, eu sou covarde, eu sou covarde. Mano, e a Freya tinha mencionado de fato que tem um filho, né? E que não vê há mais de 100 anos, coisa assim. Que que será que tem naquele baú, cara? Será que eu deveria vir pra cá? Ah, não vai dar pra ele ver a gente daqui? Então, beleza. Que temos aqui... Aço sólido, símbolo da fortitude. Ok. Mano, dá uma agonia estar nesse lugar aqui, véi. A mim dá, pelo menos. Aê! Apanha, mano! Vai! Não! Apanha! Combinado é vocês morrerem. Nossa! Boa, moleque! Isso! Pinga, pinga! Que voz foi essa? Bom, tamo com vida completa, fúria quase completa. Tem que ir ali à direita e pra cá. O que que eu faço? Que dá pra interagir com isso aqui também, hein? Só não sei se tem que empurrar. É... É, tem um baú único aqui. Vamos dar uma olhada. Caminho pra cá. Será que tem alguma runa escondida pra cá? Ah, tinha que ter, né, cara? Não fazia sentido ter esse caminho aqui sem nada, mano. Ó, tem um baú ali em cima. E dá pra mover isso aqui também? Talvez haja mais uma runa por aqui? Bom, nada que eu veja. Será que tem uma runa na lateral disso aqui? Ah... Como será que faz? Não sei se eu trago mais pra cá... Não faz sentido, velho. Não dá pra atingir assim. E essa música, cara? Eu vou ter que alinhar isso aqui de um jeito que eu chegue por trás. Dá pra chegar por trás agora? Dá. Peraí. Puxa o machado, Kratos. Não? Ah, destruiu! Ok. Falta uma runa só então... Não tá pra lá não, né? Não tá pra lá não, né? Onde será que tá, cara? Eu acho da hora ficar procurando essas runas. Ao mesmo tempo me dá um pouquinho de... De agonia de vocês ficarem agoniados, tá ligado? Deve ter que subir ali. Empurrar isso aqui... Ah, não dá pra empurrar. Tem que puxar então... O máximo que der. Será que é isso? A gente sobe... Sobe... Abre o baú... E eu já vi a última runa. E nisso a gente abre... O baú... E fica na torcida de vir alguma coisa realmente muito boa. Conseguimos aumentar... Nossa fúria máxima. Isso vai ser bem útil. Morreu tudo? Não. Ah, morreu? Apanhou? Delícia? Beleza. E é pra cá o barco que a gente vai usar. Se é que vai dar certo isso. Se é que enquanto a gente estiver usando, se a gente conseguir usar, não vai rolar alguma coisa macabra. Ah... Acho que não dá pra navegar. Vai servir. E agora? Me dê espaço pra trabalhar. Cipá tem baú escondido, coisa do tipo assim aqui, mas... Vamo aí, vamo liberar. Eu quero ajudar. O que eu faço? Você já fez o bastante. Pra lá não é... Dá pra interagir com isso aqui? Não, mas dá pra interagir exatamente aqui, ó. Ó. E o fogo vai ajudar. Ótimo, mas não se esqueçam. Esse barco só vai até parte do caminho. O jeito de tirar fica perto do topo de uma cachoeira enorme. Infelizmente estamos abaixo dela. Ou seja, mesmo chegando lá inteiros, temos que dar um jeito de subir a cachoeira. O caminho que fizeram o maior navio do mundo. E ainda pode voar. Skip Blavnir? É. Porque foi feito pra voar. Esse aqui não. Seja como for. Esse é o barco que temos. E vai ser... Eu tô fazendo isso pra liberar itens de cura porque eu tô achando que vai ter batalha aqui. Estamos presos. Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi. Pelo menos o fogo tá aquecendo. E agora? Tá, é pra eu ter deixado vários itens liberados por aqui. Parece que dá pra interagir com isso aqui. Dá pra interagir aqui. Dá pra interagir aqui. Tá, eu tô tentando entender o que que faremos. O que é isso? Você vai abaixar as velas? Mas como elas vão pegar vento? Tá flutuando. No calor do fogo. A gente tá flutuando mesmo. Problema resolvido? Não vou muito tempo. Fique no barco. Eu nem acredito. Você fez um balão enorme. Beleza, vamo solucionar o puzzle. Entender o que fazer por aqui. Procurar itens também. Opa, balzinho. Pedra da supremacia de fogo aumenta todo o dano de fogo causado em 25%. Aumentar dano de fogo em 25%, mano. Eu vou substituir esse, será? Eu nem sei qual que eu substituo. Não, eu vou substituir aqui. Ou é aqui que coloca, aliás. Eu nem sei... Onde que a gente insere aquilo. Pedra? É essa aqui, ó. Show de bola. Eu quase não uso essa... Essa aura. Deixa eu inserir outra coisa no lugar. Aumentar a força... É que aí perde recarga, né? Força e vitalidade. Perde um pouco de recarga. Aumentar a resistência contra ataque de gelo. Vou colocar esse aqui. Beleza. Não, não pode. Pode ficar no barco. 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 Meu certo! Sou dobro! Espera por mim. Apenhou. Tá, apanha. Apanhou. Deu certo. Precisamos conversar. Você sabe que acabou, né? Mesmo que a gente volte a Midgard, você e Valtor destruiram o único portão de Yotron. não temos opção e aquele menino ele tá sofrendo demais a cabeça dele tá tão abalada que Adreus não é da sua conta como ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada não precisa ser tão esperto pra perceber o cabeça tá meio inconveniente né a gente subiu o suficiente aqui? subiu né cara parece que dá pra gente ir pra lá tem algo escondido ali tem que deixar descer tudo isso que isso? parecia diferente mas era algum item normal não enxergar cores direito acaba prejudicando só um pouquinho as vezes né só um pouquinho quase meia hora de vídeo já mano o cabeça que tinha que ajudar também né mano ele fica ali paradão deu certo estamos livres a gente vai mesmo sair daqui venha pai é hora de acabar com isso vem meu filho chegou a hora não é aquela voz de novo você sabe quem é? eu acho que você sabe hein Kratos céus de Helheim segure firme apanha beleza tem mais? opa claro que tem um nem subiu que otário velho isso apanha hein peraí eu ponho fogo de novo mano isso o Dudu mata mesmo muito inimigo eu usei o poder aqui do do Atreus pra pra dar aquela ajuda apesar que eu errei meu especial que isso velho eu vou soltar banha mano meu Deus caraca veio muito inimigo aqui mano tentei esquivar não consegui ó Atreus dá um jeito neles aí velho ah não dá pra interagir ainda agora vai acho que tem que matar todos os inimigos pra poder interagir beleza agora vai caraca eu achei que havia algum inimigo mais tenso aqui talvez venha né cabeça quanto tempo falta pra chegar ao templo é tá um cheiro se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar vamos chegar bem rápido rapaz eu nem sei pra onde olhar mano de tão louco que tá isso aqui não pode parar ou ganha que isso véi bastante inimigo eles tem um nível baixo até então é de boa o problema é a quantidade né não é a dificuldade a dificuldade individual de cada inimigo nossa véi tá esse aqui nível 4 já é um pouquinho mais difícil mas ainda assim tá tranquilo né beleza o que an caraca véi apagou e de imediato eu me ferrei pior que eu tinha matado quase todo mundo mano mas ok que lixo véi nossa eu não queria ter feito isso mano vai demorar um século não mano ali morre vai será que tava apagado faz tempo e eu não percebi mas é porque o Atreus sempre avisa ele ele não avisou ele tipo avisou e a gente de imediato foi jogado pra longe pior que tava tão tranquilo essa parte eu vou ficar mais de olho no fogo do que nos inimigos cara né tá de boa sim eu acho que foi mais falta de conhecimento do que dificuldade na batalha que na batalha tá tranquilíssimo o fogo ali tá de boa os inimigos aqui estão de boa deixa eu matar esses do lado aqui e aqui do outro lado tá de boa também é uma parte longa de game play cara é muito inimigo novamente o problema não é a dificuldade do inimigo é a quantidade ah não dá pra interagir com isso aqui já tô achando que vai dar pra interagir com um com dois não vai apanha meu deus quase que eu caio do barco é isso beleza ah dá pra saltar por esses lugares meu deus ué não foi acho que foram todos os inimigos deixa eu mexer aqui cara tá tenso mano quase 40 minutos de vídeo também como fogo se mantém aceso você acredita que é magia ou essas lâminas cara onde estamos vem tô tentando ver pra onde a gente tá indo pode parar ah não você não isso pronto morre vai vai ah mais um desse véi estão estão extintindo fogo a este bordo não pode parar beleza beleza tem que ficar mais perto do fogo véi mano as vezes eu ganho tipo 3 benefícios de uma vez é isso bem na hora que eu usei o especial cara cara tem um ator na proa do barco é usei o especial na hora perfeitamente errada vai deixa eu derrotar esse trouxa véi isso nem foi tão difícil mano isso tá tá o inimigo deixou uns itens bons aqui eu acho e vamos mexer aqui vai cara caramba mano chegou a hora filho veja só o que você fez o que você fez o que você fez Vamos, temos que ir Você viu Não dá tempo, olha Tem um plano Pula Quem diria o Atreus, cara Mandando bem, véi Meu Esse era o plano Os dois são malucos Câmara secreta Agora Câmara secreta de Odin Galera, eu vou fazer o seguinte Vamos encerrar o vídeo por aqui Daqui a gente continua no próximo episódio Obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço O jogo está Incrível, cada vez melhor Quanto antes o próximo episódio está no ar Volto a lembrar Você recebeu o game gratuitamente Da equipe de Playstation Brasil Esse aqui é um game recomendado Para maiores de idade Minhas lives rolam no Mixer Mixer.com Barra da RKS Edu Meu Twitter e meu Instagram São BRKS Edu Galera, tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Eu vou ficando por aqui